Olha, então, pra gente tá fazendo esse trabalho, eu vou tá utilizando aqui esse fio, ó. Ele é de 150 gramas, né? Vocês já estão acostumados em ver trabalhando aqui com ele, tá? Ó, tex 295, 508 metros. E essa cor é um salmão, olha aqui, 1322, tá? Muito bonita essa cor. E eu vou tá utilizando três fios, tá? Mas se você quiser, você pode tá fazendo aí com qualquer outro fio. Você pode tá trabalhando com barbante número 4 ou número 6, tá? Pode também fazer com lã. Aí, você decide. Aqui, tex 295. Então, como eu vou utilizar três fios, vou utilizar a agulha 3,5, ok? E uma tesourinha aqui pra no final, né, a gente tá aí cortando e fazendo o acabamento que precisa. Bem, então, vamos lá. Vou começar aqui. Tô aqui com um fiozinho apenas, vou dobrar uma vez. Duas vezes, tá? E aqui eu fico com os meus três fios, olha aí. Então, eu vou fazer aqui o anel mágico, ó. Enrola aqui, deixa um tamanho aqui pra depois a gente fazer o arremate bem direitinho, tá? Ó, dobro aqui, levanto. Faço aqui uma corrente. Faço aqui uma correntinha. Duas, três. Que é a altura do ponto alto. E vou fazer mais duas, que será de separação, tá? Então, faço mais duas correntinhas. Então, eu fiquei no total de cinco correntes. Volto aqui, faço um ponto alto. Duas correntes. Ponto alto. Duas correntes. Ponto alto. Vou fazer no total aqui, doze pontos altos. Vou puxar o meu fio, ó. A alcinha já ficou pequena. Passo aqui dentro. Então, vou fazer no total aqui, doze pontos altos. Separados aqui por duas correntes, tá? Vou finalizar aqui e já volto. Olha, então, aqui eu trabalhei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze pontos altos. Agora, eu vou puxar aqui o fio. Vamos fechar esse círculo, ó. Tá? Ó. Vou finalizar aqui. Já fiz aqui as duas correntinhas e vou aqui, ó, na terceira corrente. Uma, duas, na terceira corrente, vou encerrar com um ponto baixíssimo. Certo? Agora, vamos esconder esse fio aqui, ó. Pegar uma agulha mais fininha. Ó. Passar ele aqui por baixo. Passar ele aqui por baixo. Certo? Mais condensa, pode dar um nozinho também, tá? Pra ficar mais seguro ainda. Aqui, depois, eu termino, eu finalizo mais aqui, ó. Então, aqui eu fechei, fiquei com doze pontos altos. Agora, vou, finalizei aqui na terceira corrente, vou entrar aqui no espaço de duas correntinhas, faço um ponto baixíssimo. Subo uma, duas, três, quatro correntes. Três correntes, altura do ponto alto e uma de separação. Laço, volto aqui no espaço, faço outro ponto alto. Formando um ponto V, ó. Sem fazer correntinha nenhuma, só laço, venho aqui no próximo espaço, faço um ponto alto. Uma corrente, volto, faço um ponto alto, formando outro ponto V. Laço, venho no próximo espaço, faço um ponto alto. Uma corrente, volto, faço outro ponto alto. E vou formando esse ponto V, tá? Não faço correntinha de espaço, tá? Apenas laço, venho no espaço, faz um ponto alto. Uma corrente, Outro ponto alto, certo? E vai ficando assim, ó. Ficando esse Vzinho, tá? Então, vou finalizar toda a volta e já volto com vocês. Olha, então, cheguei aqui no finalzinho, encerro aqui na terceira corrente. Faço aqui um ponto baixíssimo, certo? Olha. Agora, eu venho aqui dentro desse ponto V, vou fazer um ponto baixíssimo, vou subir uma, duas, três, quatro correntes. Laço, volto aqui dentro do ponto V e faço um ponto alto, certo? Agora, eu faço aqui duas, uma correntinha, perdão, uma correntinha, venho dentro do próximo ponto V, faço um ponto alto, uma corrente, volto, outro ponto alto. Faço uma corrente, venho dentro do próximo ponto V, faço um ponto alto, uma corrente, volto, faço outro. Faço um ponto alto, certo? Então, nós vamos fazendo assim, tá? Ponto V sobre ponto V, agora, com uma correntinha aqui de separação. Faz uma corrente, vai dentro do ponto V, faz ponto alto. Uma corrente, volta, faz um ponto alto, tá? Vamos seguir dessa forma aqui, repetindo ponto V sobre ponto V, apenas com a diferença de uma correntinha aqui de separação de um pra outro. Vou finalizar aqui, já volto. Olha, então, aqui no finalzinho, faço uma corrente, na terceira corrente, encerro com um ponto baixíssimo. Certo? Agora, eu venho aqui dentro do ponto V, faço um ponto baixíssimo, subo uma, duas, três, quatro correntes. Volto, vou trabalhar ponto V sobre ponto V, certo? Agora, eu só laço a agulha, sem fazer correntinha nenhuma. Venho aqui nesse espaço, ó, e vou fazer outro ponto V. Um ponto alto, uma corrente, volto, faço outro ponto alto. Trabalhei ponto V, ó, trabalhei ponto V sobre ponto V, e aqui no espaço, fiz outro ponto V. Laço a agulha, venho dentro do ponto V, e vou repetir. Um ponto alto, uma corrente, volto, faço ponto alto. Laço a agulha, venho aqui no espaço, ó, e faço também aqui um ponto V. Um ponto alto, uma corrente, ponto alto. E vou seguindo dessa forma, tá? Trabalho ponto V sobre ponto V, no espaço faz um ponto V. Ponto V sobre ponto V, no espaço faz um ponto V. Sem fazer correntinha nenhuma, de um pra o outro, tá? Então, vou finalizar toda a volta, e já volto com vocês. Olha, chegando aqui no finalzinho, tenho aqui o meu último espaço. Vou fazer aqui meu ponto V, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Agora, na terceira correntinha, uma, duas, na terceira corrente, encerro com um ponto baixíssimo. Certo? Certo, ó. Entro aqui nesse ponto V, faço um ponto baixíssimo. Subo aqui, uma, duas, três, quatro correntes. Três alturas do ponto alto, a correntinha de separação, volto dentro do ponto V, e faço um ponto alto. Então, repetir aqui, ponto V, um ponto V. Temos aqui esse ponto V que trabalhamos aqui no espaço, trabalha aqui um ponto V. Um ponto alto, uma correntinha, ponto alto. Ó. Só laça, tá? Não faz correntinha de espaço. Laçou, vem dentro do ponto V e repete. Um ponto alto, uma corrente, ponto alto. Laçou, vem dentro do próximo ponto V, ponto alto, corrente, ponto alto, tá? Então, nós vamos repetir V sobre V. Então, fiz essa carreirinha aqui, trabalhamos essa carreira, iniciei essa com vocês e vou fazer outra carreirinha igualzinha a essa aqui, tá? Ponto V sobre ponto V, sem fazer nenhum tipo de correntinha de um pra outro. Então, vou finalizar essa, faço mais uma e volto pra gente continuar. Olha, então, aqui eu fiz, fiz as duas carreirinhas mais, né? Então, ficamos aqui com uma, duas, três carreiras e ponto V sobre ponto V. Finalizando aqui na terceira corrente com um ponto baixíssimo, certo? Vem aqui, ó, aqui mesmo, onde eu fechei a carreira, vou subir uma, duas, três correntes. Vem aqui dentro do ponto V, faço um ponto alto. E aqui em cima desse outro ponto alto do ponto V, faço um ponto alto. Então, fiz aqui no primeiro ponto, no primeiro ponto alto do ponto V, fiz as três correntinhas, que valem como um ponto alto. Dentro do ponto V, fiz um ponto alto. No segundo ponto alto do ponto V, fiz outro ponto alto. Laço, venho aqui no próximo ponto, ó, ponto V, faço um ponto alto. Dentro do ponto V, faço um ponto alto. Deixa eu puxar aqui meu fio. E em cima do próximo ponto alto do ponto V, faço um ponto alto. Certo? Ó. Laço, venho aqui no primeiro ponto alto do ponto V, faço um ponto alto. Dentro do ponto V, faço um ponto alto. Em cima do segundo ponto alto do ponto V, faço um ponto alto. Então, essa carreira seguiremos dessa forma, tá? Ó, vai ficando assim. Então, ponto alto sobre ponto alto, um ponto alto dentro do ponto V, ponto alto sobre ponto alto, tá? E segue, ó, fazendo dessa forma, tá? Então, vou fazer por toda a volta, chegando aqui, já volto com vocês. Chegando aqui no finalzinho, ó, vou encerrar aqui. Aqui eu trabalhei um ponto alto, um ponto alto dentro do ponto V e um ponto alto aqui no finalzinho. Encerro agora na terceira corrente, faço aqui um ponto baixíssimo, tá? Ó. Então, foi a carreirinha todinha, apenas em pontos altos. Agora, encerrei aqui na terceira corrente, venho aqui nesse segundo ponto, ó. Vou entrar aqui no segundo ponto, faço aqui um ponto baixíssimo. Subo uma, duas, três, quatro correntes. Volto no mesmo ponto e faço aqui outro ponto alto. Então, aqui eu fiquei com ponto V, ó. Certo? Fiz um ponto V. Agora, eu vou simplesmente laçar a agulha, vou pular um, dois. No terceiro ponto, faço um ponto alto, uma corrente, volto no mesmo ponto e faço um ponto alto. Repare que tá aqui, ó, que nós temos o ponto alto do ponto V e temos um ponto aqui no meio, ó. Então, nós fizemos o ponto V no ponto do meio, que fica dentro do ponto V. Laço a agulha, ponto um, dois, no terceiro ponto faço um ponto alto, uma correntinha, volto no mesmo ponto, faço um ponto V. Certo? E vou seguir dessa forma. Laço, ponto um, dois, no terceiro ponto, um ponto alto, uma corrente. Vou aqui puxar o meu fio. Volto no mesmo ponto e faço um ponto V, tá? Então, vamos seguir dessa forma aqui. Vou circular todo o trabalho e já volto com vocês. Olha, chegando aqui no final, vou pular aqui, um, dois, no terceiro ponto, vou fazer aqui o meu ponto V, um ponto alto, uma corrente, ponto alto. Certo? Ó. Agora, na terceira corrente, vou encerrar com um ponto baixíssimo. Certo? Ó. Então, ficamos aqui com a carreirinha em pontos altos, uma carreirinha em pontos V. Agora, vou subir novamente aqui, ó, onde eu fechei na terceira corrente, subo três correntes. Vem dentro do ponto V, faço um ponto alto. E no segundo ponto aqui do ponto V, faço um ponto alto. Eu vou repetir a carreira em pontos altos, tá? Tá? Então, laço a agulha, venho aqui em cima desse primeiro ponto do ponto V, faço um ponto alto. Dentro do ponto V, faço um ponto alto. No próximo ponto, ponto sobre ponto. Certo? Então, estamos repetindo essa carreirinha aqui, ó. Tá? Trabalhada em pontos altos, como fizemos aqui. Então, vamos seguir dessa forma, tá? Faz uma carreirinha em pontos altos, uma carreirinha em ponto V. Vai intercalando dessa forma aqui, tá? Então, contando daqui, ó, dessa carreirinha que eu trabalhei com vocês, vamos fazer no total sete carreiras. Então, aqui, uma, duas, iniciei a terceira, que são pontos altos. A próxima será ponto V, até totalizar aqui sete carreiras. Mas, quando eu tiver com sete carreiras aqui trabalhado, eu volto pra gente continuar. Olha, então, aqui eu finalizei toda a minha volta. Fiquei aqui no total, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Então, ficamos com uma carreira em pontos altos, uma carreirinha em ponto V. Uma carreirinha em pontos altos, uma carreira em ponto V. Uma carreirinha em pontos altos, uma carreirinha em ponto V e pontos altos. Então, o total, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras. Legal? Então, vamos continuar aqui. Agora, eu vou subir aqui três correntes. Volto aqui, ó, no mesmo ponto e faço outro ponto alto. Venho aqui no próximo ponto, faço dois pontos altos juntos. No próximo ponto, dois pontos altos juntos. No próximo ponto, dois pontos altos juntos. E seguiremos dessa forma, tá? Em cada ponto alto... Vamos trabalhar dois pontos altos juntos, ó. Tá? Então, vamos fazer assim, ó. Cada ponto faz dois pontos altos juntos, ó. Vou seguir por toda a volta e já volto com vocês. Ó, cheguei aqui no finalzinho, vou encerrar a minha volta na terceira corrente. Uma, duas, terceira correntinha, vou encerrar com um ponto baixíssimo, ó. Agora, eu vou subir três correntes. Uma, duas, três... E vou trabalhar em cada ponto alto, um ponto alto, tá? Não vamos fazer mais aumentos. Então, cada ponto vai fazendo um ponto alto. Cada ponto alto, um ponto alto. Ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto, ponto sobre ponto, tá? Então, vamos seguir fazendo aqui, essa segunda carreirinha aqui, pontos altos, mas sem mais aumentos. Apenas ponto alto sobre ponto alto. Legal? Ó. Então, não faz mais aumento, tá? Somente, ó, ponto sobre ponto. Então, vou finalizar aqui e já volto. Olha, aqui no finalzinho, vou encerrar na terceira corrente e fazer aqui um ponto baixíssimo. Certo? Ó. Agora, vou fazer uma corrente, venho aqui no ponto da frente, faço um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto, um baixíssimo. No próximo ponto, um ponto baixíssimo. E vou seguir fazendo, ó. Puxo, faço um ponto baixíssimo. Vamos dar mais uma firmeza aqui nessa aba do chapéu, tá? Ó. Puxo o fio, faz um baixíssimo. Certo? Ó. E segue dessa forma, tá? Ó. Só com a laçadinha da agulha, entrou, puxou o fio, um baixíssimo. Puxo o fio, baixíssimo. Puxo o fio, baixíssimo. Ó. E segue, tá? Ó, vai ficando assim, tá? Fica bem firme aqui essa parte da aba do chapéu. Então, vou finalizar essa volta aqui e já venho com vocês. Olha, então, cheguei aqui no finalzinho. Vou aqui no primeiro ponto, ó, onde iniciamos. Vou entrar aqui. Fazer aqui um ponto baixíssimo. Fazer mais uma corrente e aqui, ó, já cortei o fio, tá? Ó. Agora, eu vou pegar uma agulha aqui mais fina. Vou passar aqui pra trás. E aí? E aí? Ó, agora eu vou cortar. Certo? Ó. Agora, eu fiz aqui, ó, 70 cm de correntinha, certo? Aí, botei uma bolinha, uma bolinha que eu achei aqui, tá? Ó, botei aqui na pontinha. E agora, eu vou encaixar, vou passar aqui, ó, passar aqui entre esses pontos V, ó. Vou passar por aqui. Vou passar do ponto V, tá? Ó. Vou passar pelos espaços. Então, você faz 70 cm, mais ou menos, aí, de correntinha, tá? Pra gente fazer um lacinho aqui, um chapéu, tá? Vou passar aqui, tá? E já volto pra mostrar pra vocês aqui como ficou. Olha, então, passei o fio, ó, dessa parte aqui do ponto V, ó. Certo? Ficou assim, tá? Então, você faz a correntinha, vai passando aqui, ó, nessa parte. Então, cheguei aqui. Aqui, como eu mostrei pra vocês, eu achei essa bolinha, botei aqui na ponta. Aí, tô com a outra aqui. Como eu tô, eu tô com três fios pra passar aqui nessa bolinha, fica ruim, tá? Então, vou pegar só um fiozinho aqui. Passar aqui dentro. E vou amarrar aqui, tá? Se você tem uma bolinha aí mais larguinha. Qualquer outro tipo de enfeite, você põe aí no seu, tá? Ó, vamos amarrar aqui, dar outro nozinho. Só pra não ficar sem nada aqui, tá? Ó. Agora, vou pegar esse outro aqui que eu cortei. Vou juntar os dois aqui pra cortar o outro no mesmo tamanho, ó. Ó. Certo? Apertar mais. Se você quiser, botei esse cordãozinho, tá? Se não quiser, você não põe, ó. Aqui, ó. Faz um lacinho, pode deixar assim, penduradinho. Ou você pode fazer um lacinho assim, ó. Vou fazer um lacinho, tá? Olha. Certo? Então, meus amores, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam. Comenta aí o que vocês acharam, tá? Meus amores, quem chegou por aqui e não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal. Toca o sininho aí, tá? Pra todos os passo a passo do canal. Logo você ser notificado, notificada, tá? Não perder nenhum passo a passo aqui do canal. Tá legal? Olha aqui como ficou lindo. Nosso chapéuzinho. Olha aí. Então, meus amores, é isso. Por hoje é só. Fiquem todos com Deus. Se tá gostando aqui do canal, deixa um like aí no vídeo, que ajuda bastante, tá? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau, meus amores. Tchau.